O gênero que pra mim vai ficar ainda mais popular no futuro é o gênero Distraction Shooter, e um dos maiores títulos hoje em dia desse gênero é o Escape from Tarkov, que agora está se envolvendo em grandes polêmicas de acordo com a monetização deles e deixando os players muito revoltados. Vamos comentar sobre isso porque o jogo decidiu simplesmente se afundar com uma decisão péssima dele aí. Tem mais nada? Deixa o like, se inscreve no canal, clica na descrição pra você concorrer àquele Play 5 bonito, e vem comigo pra esse vídeo aqui. Bem, o Escape from Tarkov, né, só pra quem não jogou, eu joguei bem pouco, mas eu entendo um pouco dele, ali ele é um jogo bem hardcore, né, ele é um jogo de primeira pessoa Extraction Shooter, né, basicamente você entra numa missão, você tem que pegar itens, pegar coisas ali, fazer quests, etc, e você tem um ponto que você tem que extrair da missão, é basicamente isso. Esse gênero não tá ficando popular, a gente tem, por exemplo, o próprio Helldivers, que ele é um jogo de extração, só que ele é um jogo PvE, né, você não tem PvP. O Tarkov não, o Tarkov você entra e vai ter outros jogadores, e ele não liga pra seu level, se você tá fraco, você vai poder encontrar outros jogadores fortes, que podem te dar um pipoquinha ali com um tiro você de base. Ele é bem realista, então, você falece com poucos tiros, mas você também pode, por exemplo, acabar dando sorte ali, conseguir derrotar um jogador com ótimos itens, e se você extrair, você vai pegar bons itens ali, enfim. Ele é um jogo muito hardcore, e um dos motivos pra mim que ele é tão hardcore esse jogo, que eu joguei muito pouco dele e não tanquei, porque eu já sou muito ruim de FPS, é que você não tem mapa nesse jogo. Então, você precisa fazer missões, você precisa extrair, e o jogo não te mostra basicamente nada, mano. Então, o que você faz é basicamente abrir um mapa, pega um mapa na internet do jogo, e você tenta se localizar, igual antigamente, quem aí já viajou antes da época do GPS, que você abria o mapa e falava, acho que a gente tá nessa estrada aqui, é basicamente isso, você vê uma montanha, você fala, ah, eu acho que eu tô nessa parte do mapa. E é assim que tu se localiza no Tarkov. Enfim, ele é um jogo bem hardcore, né, e o Tarkov, ele tem diversas edições aí que vem nele, né. E são edições caras, tá. São diversas edições que a gente tem, que você pode comprar o jogo, mas você pode ganhar outras coisas em compensação. Então, a gente tem a edição mais básica, e é tudo isso por fora da Steam, então a gente tem a edição mais básica, que é 50 dólares, que vem as coisas bem básicas, né. E ele vai subindo essas edições, 110, e tem uma edição que é 250, que é essa edição que a gente vai comentar hoje aqui. Antes dessa edição de 250, existia uma outra edição, tá, que acho que era 100, 100 ou 150 dólares, tipo, era cara, né, 100 dólares, eu acho que era uns 500 e poucos reais, se não me engano, 100 dólares, né. Que vinha, ele vem mais coisas, né, uma dessas coisas que vinham era mais espaço no inventário, e você ganhava um container único 3x3, era chamado de container único. O que é esse container? No Tarkov, toda vez que você falece no game, você perde todos os seus itens, com exceção desses itens do container. Então, você tem um container com espaço limitado, que você pode colocar alguns itens, ah, um item muito importante, algum item que vale dinheiro, ou, né, no caso, alguns itens de cura que você precisa utilizar. Você coloca nesse container, que é pra você não ficar perdendo, porque você vai morrer muito nesse jogo, né, e você não quer perder os seus itens que são mais difíceis de conseguir. Então, a edição de 100 dólares dava um container maior pra você, você tem, acho que era 2x2 o básico, se eu não me engano, e ele é 3x3, então, tipo, você tem mais espaço naquele container. Isso é adquirível no jogo, tá, você consegue adquirir esse aumento, mas pra quem é iniciante, e eu joguei nessa versão mais alta, ajuda pra caramba, cara. Então, assim, isso pra mim já é um pouco pay to win, a galera fala que é pay to fast, mas em muitos casos, pra mim, o pay to fast é uma forma light de chamar o pay to win, me desculpa. Eu acho que isso aqui ajuda muito, né, então, isso é um, uma feature que, é, é, assim, dá vontade de você pagar mais cara por ela, porque ela ajuda, principalmente se você é ruim em FPS como eu. Você vai acabar querendo pegar a edição mais cara, porque você vai querer ter um pouquinho mais de conforto no começo do jogo, por mais que você consiga mais na frente, e seja um pouco mais difícil, né. E agora, a gente teve o que aconteceu, a gente teve a remoção dessa edição de 100 dólares, né, de 150 dólares, sei lá, que dava esses 3 testes, dava essas coisas, e eles removeram isso em dezembro e substituíram pela nova versão, que é essa nova versão aqui, que é a The Unheard, que é aí que começam as polêmicas, tá. Porque o que que acontece? Bem, a The Unheard foi removida, então eu achei uma imagem aqui na internet, não sei se ela tá muito bom, né, mas essa Edge of Darkness, era a versão que era 100, 150 dólares, enfim, era a edição mais cara que foi removida em dezembro, né, e ela dava isso que eu falei, né, é, e uma das coisas que ela falava, né, além de dar este, além de dar esse container 3x3, que ajudava muito no começo, e mais espaços, Ela dava claramente aqui, ó, acesso gratuito a todas as DLCs subsequentes do jogo, era um Season Pass, ou seja, toda DLC que saísse no Tarkov, você ia ter porque você comprou a Edge of Darkness, né. E aí que começa a treta, porque o Tarkov lançou essa nova versão, que é a The Unheard, removeu a Edge of Darkness, e lançou a The Unheard, que atualmente ela custa 250 dólares, se você quiser ter essa versão hoje a mais top do jogo, né, você vai pagar mil reais num jogo, maluco. E ela, além de trazer essas features da EOD, ela traz um modo novo de jogo, e ainda traz umas mecânicas que estão sendo chamadas de P2W pelos jogadores, o que é aí que começa a treta também, é um dos motivos da treta, né. Enfim, você tem diversas coisas que vêm nessa DLC, tá, nessa, nessa edição, vocês vão entender o porquê que eu tô brincando, corrigindo com isso aqui, né, ela também dá acesso a todas as, as DLCs que vão vir subsequentes aí, né, Acessa o servidor de teste antecipado, e uma das coisas que vem nessa DLC, é um novo modo de jogo, que é o cooperativo PVE, com progressão persistente, e você não vai ter reinícios desse PVE, com wipe. O jogo, ele dá wipe toda uma sequência de períodos, né, onde todo mundo fica nos níveis iniciais, o que é bom no caso do PVP, porque os jogadores tendem a ficar muito fortes, né, então você chega uma hora, vão equilibrar de novo, porque todo mundo é jogado na mesma partida ali, não interessa o seu nível, né. O servidor faz esses wipes, no PVE isso não tem. E assim, o modo cooperativo de PVE, pra vocês, isso aqui não é uma DLC? É um modo novo de jogo vindo, um update que traz um novo modo de jogo, isso aqui não é uma DLC? Então, de acordo com os desenvolvedores do Tarkov, isso aqui não é uma DLC, e por isso, se você pagou a edição mais cara, antigamente, que era 150 dólares, você tem que comprar essa versão Unheard, eu acho que você compra ela com desconto, então, você ainda vai ter que pagar por modo PVE, que isso aqui é uma DLC, cara, isso aqui é um modo DLC, né. E aí que começou toda a treta, porque a edição antiga falava que você tinha acesso a todas as próximas DLCs, né, e agora eles vão lá e não consideram o modo de jogo PVE como uma DLC, né, então sim, eles quiseram capar, fazer a galera que já pagou a edição mais cara, pagar mais ainda, pra ter um novo modo de jogo. E isso enfureceu a comunidade do Tarkov de uma forma absurda, cara. Se a gente for ver aqui, os desenvolvedores chegaram, né, e falaram que, né, sobre essa edição EOD e sobre o modo cooperativo, ele falou, primeiro de tudo, o modo PVE não é uma DLC, olha aí, olha o malagabarismo dos caras. DLC, nos nossos entendimentos, são adições maiores ao jogo, e o modo de jogo não é uma adição maior não, meu amigo, incluindo várias funcionalidades e conteúdos que são lançados juntos com o lançamento oficial, chamadas de pacotes DLC, né, aí ele cita aqui, SCAVLIFE DLC, por exemplo, que vai adicionar várias novas mecânicas e conteúdos, né, de gameplay de SCAV e tal, né, eu explico mais pra frente o que é SCAV aí pra vocês, tá. Segundo, ele fala que o modo PVE é localizado, né, numa estrutura de rede separada, e por isso, né, pra jogar apenas no modo fechado, né, então eles precisam de servidores e tal, só o modo fechado, né, então ele fala que não é possível colocar esse modo pra todos os jogadores que compraram a EOD, por que que não pensou nessa estrutura antes, meus amigos? Então eles não vão conseguir ter recursos nisso, os caras já, ó, o Tarkov, ele é um sucesso, os caras conseguem vender o jogo muito mais por 100 dólares do que pela edição básica, a edição mais cara aí, a EOD vende pra caramba, véi. E ainda assim, eles não têm recursos pra isso, os caras tão vendendo mais que AAAs, véi, né, porque a edição deles de pacote a galera compra, e aí eles falaram que viram o descontentamento da galera e tal, né, e que vão melhorar a estrutura do server, e vão oferecer aí com 50% de desconto upgrade pra galera da EOD, né, e enfim. E eles falaram também, depois, que, né, a galera reclamou tanto, eles falaram que voltaram atrás e vão dar um teste de 6 meses pra galera que comprou a EOD, que era a edição mais cara, né, pra poder jogar essa versão, depois acabou. Depois, eles voltaram atrás, né, e falaram que vão dar a EOD, pra galera que comprou essa edição EOD, né, é, esta feature do PVE no lançamento do jogo, então assim, agora a galera tem exclusivo. Mas se você quiser testar, e não se sabe ainda, eu acho que não tem data de quando o jogo vai sair, se você quiser jogar o modo PVE, você ainda tem que fazer o upgrade pra versão mais cara, tem descontos, mas você ainda tem que pagar por um negócio que não era pra ser pago, né. Eles falaram aqui, né, dando alguns feedbacks sobre a situação, eles não falaram que eles não previram que isso ia acontecer, esse tipo de reação, né, e ele falou que vai aqui resumir alguns pontos, né, sobre o acesso de PVE, ele decidiu que vai abrir pra galera do EOD, né, Então o pessoal que comprou o EOD vai ter acesso, como eu falei agora, né, mas eles vão fazer isso em um Waves, então eles voltaram atrás de novo, e vão liberar em ondas pra galera aí, né. Como dito antes, né, nós não temos capacidade de ser vindo agora, então eles vão começar assim que possível, então você não necessariamente precisa mais fazer o upgrade, né. Decidiram também que vão adicionar um suporte a mod pro PVE depois do lançamento do jogo, tá, é porque eu acho que tem um mod de PVE no Tarkov, eu não sei se eles removeram pra lançar esse update, enfim. Sobre essa edição Unheard, eles não vão remover ela, querem manter a opção pra aqueles que querem dar suporte mais pro jogo, mas vão balancear itens, perks nessa edição, e vão dar mais recompensas pra aqueles que derem o upgrade, né, com o upgrade mais antigo. Tá, vão balancear outras coisas e vão continuar trabalhando em patches. Só que ainda tem uma outra questãozinha aqui, dessa edição nova, que é a Unheard, né, que é a nova edição de 250 dólares, né, voltando aqui pra ela, nessa de 250 dólares, tem uma coisa nova que chegou nela, que é o que a galera tá chamando de Pay to Win, que ainda, embora eles falaram que vão balancear, a gente não sabe se isso vai ser balanceado. Porque o que acontece agora, agora você tem um item único, só se você comprar essa edição, tá, o dispositivo de sinal de socorro, ou seja, né, quando você ativa, você pode, tipo, ativar, chamar um sinal de socorro pra todos os amigos que você tem, ali na sua lista de amigos, poderem entrar na sua rede e te ajudar. Então, sei lá, se você tá no local ali meio ruim, ou você tá cercado de outros players ali, você pode dar sinal de socorro se você conseguir sobreviver por um tempo ali, né, os outros players podem vir te ajudar, então você meio que pode chamar ajuda no meio da luta. Isso seria interessante se funcionassem pra todos, mas, locado aí a 250 dólares, é uma mecânica Pay to Win, né. E tem uma outra mecânica aí que a galera tá chamando de Pay to Win também, que é o rádio eletrônico, que é marca de não ouvido. E com essa reputação mais 6, né, os skeves não vão atirar primeiro em distâncias superiores a 60 metros, o que isso significa? Skeves, basicamente, no jogo, são NPCs, tem players que você pode jogar como skeve também, tá, mas geralmente você entra em finais de partida e tal, mas muitos skeves são NPCs do jogo. E às vezes, se eu tô tá andando, Darkov é tenso por causa disso. É, muitas vezes você morre pra esses NPCs, porque do lado tá um skevezinho lado de longe, te dá um tiro e às vezes te acerta na cabeça, maluco. Ou às vezes você tá, cadê o skeve, cadê você não acha, você se ferra muito por causa de skeve, que é NPC do jogo, é por isso que Darkov é hardcore, né. Só que agora, dependendo da distância que tu tiver, né, 60 metros, os skeves não vão fazer mais nada. Então, ou seja, é um facilitador e é um game changer, basicamente, de mecânica que vai auxiliar muitos jogadores, então, é uma mecânica Pay to Win, porque você tem que pagar 250 dólares pra ter isso aqui também, tá. E, é, tem mais, cara, tem mais polêmicas, assim, né, tem muita coisinha que a gente for falar aqui. Por exemplo, eles alteraram o texto de quem comprou a EOD, que eu só vou repetir porque eu acho que pode ficar confuso, né. EOD era a versão que era de 150 dólares, né, que era a mais barata antes da 250, né. E aqui eles mudaram, ó, acesso gratuito a todas as DLCs até o Escape from Atracorv Arena. E o container único 3,3, 3x3, eles tiraram e colocaram container 3x3, tá. O que isso significa? Dava a entender que esse container 3x3, ele era único daquela edição. Ele era único da EOD. Só que agora, você tem esse container na Unherd, que é a edição de 250 dólares. Então, ele não é mais único se ele tá numa outra edição. Então, eles foram lá e alteraram no site o texto, tá. Colocaram de único Secure Container, eles colocaram Secure Container apenas 3x3. Então, foi outra polêmica, né. E só pra finalizar, a gente tem aqui a galera falando pra não cair no papo dos desenvolvedores, que tem muita gente falando como já, tipo, felizes, aceitando, né, o que os desenvolvedores fizeram por terem voltado atrás e tal. Só que a intenção aqui foi muito errada, né. Então, eles falaram que, ó, eles mudaram o site pra mentir pra vocês, que foi o que eu mostrei agora. Eles não deram nada, é uma entrevista que rolou aí com os desenvolvedores, que eles falaram, foram bem ríspidos na entrevista. Eles não falaram desculpe nem nada, não chegaram a pedir nenhum pedido de desculpa, né. Transformaram, trouxeram mecânicas, pay to win, mentiram pros donos da edição de EOD, né. E redefiniram o que seria o significado de DLC. Então, assim, cara, foi erro atrás de erro, eles se afundaram muito aqui, como empresa no total. Eu espero que eu tenha conseguido resumir um pouco essa polêmica, porque ela é um tanto longa, né, e ela foi acontecendo durante esses últimos três dias aí. Mas é um tipo de jogo que já é pra você ligar aquele alerta, o tipo de empresa pra você olhar e falar, cara, não devo ajudar isso aqui. Porque você tem muitas mecânicas pay to win sendo implementada. Quem não garante que no futuro, quando, sei lá, abaixar o nível de players, ela não vai querer fazer isso mais pra ganhar dinheiro, né. Só as intenções, as mentiras, as intenções de tentar falar que não é DLC, mostra a índole da empresa que muitos, né, apoiaram. Muitos ali gostam da ideia do Tarkov. Muitos compraram a edição mais cara porque compraram a ideia do jogo, né, de que isso aqui é um jogo promissor e o Tarkov é um jogo legal, né. E isso aqui é basicamente um cuspe na cara da galera que, pô, comprou a edição mais cara pra apoiar o seu jogo. E os caras vão lá e fazem isso com o principal grupo de pessoas, né. Se eles, sei lá, se eles limitassem mais quem comprou a edição mais base, né, a galera que comprou a edição mais barata, o que ainda é errado, né. Era, sei lá, era ruim, mas você fazer isso com a galera que mais apoiou o seu projeto é algo nojento, no mínimo, né. Então mostra muito sobre a índole da empresa desse jogo, né, e o porquê que eu acho que você não deveria auxiliar mais o Tarkov, né. Se você comprou, claro, você não tem o que fazer, né, mas não compre Tarkov, cara, sei lá, espera lançar pra ver, né, compra a edição mais básica. Evite comprar edições mais caras, por mais que seja tentador, porque realmente tem essas mecânicas que te ajudam no início. Evite, cara, dar tipo de dinheiro pra esse tipo de situação, porque é triste, né, cara. É uma situação triste e é uma empresa que se envolveu numa polêmica totalmente desnecessária, porque tem um público muito fiel no Tarkov, eu vejo isso, né. Eles têm uma fanbase muito fiel e os caras simplesmente chutaram a cara dessa fanbase, o que é complicado, né. E basicamente é isso, né. Espero que tenham gostado desse vídeo, quero agradecer aqui até a pessoa que tá editando esse vídeo, ao Dud, que ele me ajudou um pouquinho porque ele joga mais Tarkov que eu, eu joguei muito pouco, né. Eu mais assisti do que joguei porque eu faleci muito nesse jogo. E é o Rafa também que me falou algumas coisinhas aí, muito obrigado. Mas é isso, né, espero que tenham gostado desse vídeo, quero de beijo, quero de abraço, beijo, vou até a próxima. Tchau, tchau.